E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. RimaSoloHD, rapaziada. 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 Eu nem osso, tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço, eu sou homem de carne e osso É assim mesmo, você não tá entendendo Porque esse MC na minha frente é bobo Cê tá pisando no que toco, no que eu que sou o dono Vem dar um tapa com o bota de soco Pode voltar, soco? Cê queimou pouco e sua fima truta não foi nova Cê é homem de carne e osso É esses memos que eu tô acostumado a guardar na copa Quando o punk tá treinando o pato é diferente Eu falo que o MC igual você quer me enfrentar, seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque meu mano, eu mando papo pra tu Você guarda até na copa, é um bandido da luz vermelha Só que cê tá trombando o cara no céu azul É isso mesmo, cê vai apanhar Por isso que na base, agora então pode pá Vou ser acostumado a enterrar os caras em que aí Se eu voltar e te enterrar Cê pode até me enterrar Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado Eu sou um cara meio polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho nublado Sabe bem que eu ringo, xingo Mano, eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nenhum bingo Eu renei a chuva inteira Tá de brincadeira, vai deixar ele nublado Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Cê tá tirando Cê não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater Isso é R.A.P Eu fiz um chão chover E o canto chorar Já tem as palmas Já tem as palmas Você não gostaram Cê falou que é a força aérea Achando que cê ia conseguir voar Me lembro até os caixas da segunda guerra Quando invadiram lá Pra eu te amarrar Só que você tá cheio de marro, camarada Cê não entendeu Que eu tô nessa batida Cê bateu o avião Você é kamikaze Cê tenta me matar Pra acabar com a sua vida Não Não tô nem ligado Que eu já vou te bater E eu tô trabalhando Com realismo Falei que era a força aérea Pelo fato O dia eu tava voando E você confundiu Com o militarismo Eu vou te falar Que eu tô seguindo O meu caminho E te amarrou Com o que eu tô fazendo Isso é fácil Se eu que me compre Derrubar avião Não emparecer é fácil Entra na favela E mata aviãozinho Não mata aviãozinho Por que cê não entra na favela Se eu entrar na favela Não é batando Que eu não sou polícia Arrubando Pós o portidelo Não é pegando mano Não é justo bonito Nem topador no pão Mas que você Falou de matar aviãozinho Que você não tá achando isso normal Fazer parte da favela Todo mundo que nasce Na na faca Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela Todo mundo faz Você tá pegando Já não tô fazendo Eu não a subir Joga pra mim Que eu que não sabe Como é que funciona Só pra me entender Cê se emociona Cê pisa nela zona Ele flui de você A favela não precisa do pódio A favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC Batalhando pra quebrar Todo preconceito A favela não quer subir O pódio bar Fazer médio com o prefeito Mas no carro pode Não é tá aqui embaixo O pódio deixa eu não Tá aqui que eu não sei Que é desse jeito Demorou 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 Esse é o típico Do favelado Que é acomodado E por isso Você tá se enganando Deixa aqui embaixo Que eu me viro Que esse jeito Tá vivendo Nossa gente Ainda tá se contentando Eu vou te falar Com o que vai ficar Tá ligado Que eu sou verdadeiro A favela precisa do posta Gama do MC Rima no perizê Que nem tô na boca Que ele faz o dinheiro Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Você tá entendendo Você tá na rima Realmente eu fazia dinheiro Na boca Mas hoje eu faço dinheiro Uma pena pra minha Você não tá entendendo Puta Que agora vou explicar pra você A favela precisa disso Daquilo A favela precisa de valor E não de se vender A favela precisa de valor E não de se vender A favela tem que ser Bem mais à frente Ela tem que ter uma parada Pra poder vender Você tá me entendendo E não tem que ser goza Você tá ligado Mas não precisa mais se esconder Até porque Ele compudia A pela boca de fuga Eu entendi nesse bonde Eu quero ver Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal RimaSloga De rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça De deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSloga E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSloga De aqui